E por falar em educação, o Inep fez um simulado oficial do Enem para ajudar na preparação dos inscritos. O simulado usa questões de provas de anos anteriores e pode ser acessado pelo aplicativo do Enem em celular ou tablet. A versão em língua brasileira de sinais também será disponibilizada por meio das questões das videoprovas. O aplicativo pode ser acessado nas plataformas Android e iOS.